Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre armazenadas no Gimpik, que é uma opção bem bacana para você utilizar um padrão de um efeito que você já utilizou. Digamos aqui, olha só, eu vou mostrar para você. Veja, eu vou aqui em filtros, eu vou aqui em artísticos e eu vou procurar uma opção qualquer, brilho suave. Veja aqui em brilho suave, se eu já utilizei alguma vez esse filtro, vai ficar aqui em armazenadas. Clicando aqui, veja que eu tenho, aparece aqui, está vendo, uma certa data e aqui é o horário que eu utilizei. Se eu clicar, eu tenho um padrão já que eu tinha feito, está vendo? Olha agora, agora eu não quero, eu quero criar outro aqui. Então o que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui, cancelar, cancelar, vou voltar aqui em filtros, vamos novamente em artístico e vamos novamente em brilho suave aqui. Veja, eu agora vou configurar de uma outra forma o brilho suave, ó, vamos configurar aqui, dessa forma, tá? E à medida que eu apertar aqui, ok, veja, olha agora, novamente agora eu vou em filtros, vamos em artístico e aqui dentro de brilho suave, que é o mesmo efeito, veja que agora foi criada uma outra opção aqui, ó, que eu já utilizei em armazenadas, está vendo? Deixa eu voltar aqui com a minha foto normal, muito bem. Veja que tem alguns aqui, por exemplo, luz e sombra, olha só, sombra projetada, eu uso muito aqui esse efeito. E veja que aqui em armazenadas, olha a quantidade já que eu utilizei, né, já tem algumas aqui, alguns padrões que eu posso utilizar aqui. Por exemplo, vamos aqui agora em distorções e em mosaico. Veja que em mosaico, já foi aplicado aqui, tá? Mas eu tenho em armazenadas, eu não tenho nenhuma ainda, mas à medida que eu apertar ok, agora, quando eu voltar aqui dentro de filtros e eu for em distorções e mosaico, veja que eu já tenho aqui uma armazenada aqui. E veja que foi aplicado por cima aqui, ó. Então, eu só queria dar uma passadinha básica sobre isso aí, só um pequeno detalhe aqui do Gimp, mas que pode fazer toda a diferença aí para você facilitar no seu trabalho do dia a dia. Espero que você tenha gostado, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau. Tchau.